Oi, oi gente! Bem-vindos ao canal Dirty Glamour. Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta e eu divido esse canal com a minha amiga Camila. Então, se você é novo, já aproveita e se inscreve e fique por dentro de tudo. O vídeo de hoje, gente, eu tô muito animada, que é um vídeo de música. Eu gravei as minhas 10 músicas favoritas e a Camila gravou as 10 músicas favoritas dela. E foram vídeos com um retorno muito bom, vocês gostaram muito. E são vídeos que eu e a Camila também amamos gravar, porque a gente ama música. Então, eu trouxe as minhas 10 músicas favoritas de nostalgia. São aquelas músicas que você nem lembra que existem, mas quando toca, você passa um filme na sua cabeça. Sério, quando toca... Essas músicas que eu listei, quando toca em Night, eu fico louca. Sério, gente, eu causo, eu danço, eu choro, me emociono. São músicas que eu amo muito. Então, resolvi compartilhar com vocês. A primeira música é uma música do Blink, que se chama Feelin' This. É uma das minhas músicas favoritas e ela é muito nostálgica pra mim, porque me lembra uma fase que não era a mesma fase da época da música. A música deve ser de 2000 e pouquinho e a fase que me lembra é uma época de 2009, 2010, que eu escutava ela direto com a Camila. E a gente ficava aqui em casa o dia inteiro escutando essa música e fofocando. E era muito legal. Então, essa música é muito importante para o canal, né, gente? Essa música é o número 2. Eu não lembrava que ela existia até uns dois anos atrás. Eu não lembrava mesmo. E aí eu escutei numa festa e tava todo mundo cantando e eu falei... Cara, pelo amor de Deus, como é o nome dessa música? Como eu não lembrava que ela existia? Ela é incrível, maravilhosa. E aqui no YouTube não dá pra botar a música inteira. Só tem que botar um trechinho por conta dos direitos autorais. Então, por favor, gente, se vocês não conhecem essa música, que eu acho um pouco difícil, mas, por favor, se vocês não conhecem, vão no YouTube e escutam ela inteira, porque ela é a música mais incrível, alto astral. A letra dela nem é alto astral, mas assim, o ritmo dela, sabe? Ficar escutando, dar vontade de dançar, eu acho maravilhosa. Eu amo. Então, é It Wasn't Me. E quem canta essa música, eu não sei como é que se fala. Shaggy, não sei como é que se fala. S-H-A-G-G-Y. Então, é isso. A terceira música é uma música muito nostálgica, que eu amo, e que eu vou dedicar a meu amigo Rafiushki, porque essa é a música da vida dele. Toca essa música, ele se emociona, ele ama. Então, essa é pra você, Rafiushki. Don't Matter, do Eiko. A quarta música é uma música que eu amo, e que eu não lembrava que ela existia até eu parar, pra pensar em músicas nostálgicas. Mas eu lembro que sempre tocava na MTV, quando eu tava tarde, brincando de boneca, e eu amava. E a partir desse clipe, eu desenvolvi minha paixão platônica pelo Eminem. Então, ela é muito importante, e ela é muito boa. Que é a My Band, do Eminem, com o D12, e eu vi uma outra galera que tem participação na música, eu não sei direito. Mas essa música é muito legal, gente. Vem comigo. A quinta música é uma música de nostalgia, mas é uma música que ela é muito presente na minha vida. Minhas amigas não me deixam mentir, que toda vez que ela toca, eu faço todos os passinhos de dança, rainha, amo de paixão. Que é a Drop Like Hot, do Snoop Dogg, com Pharrell Williams. E ela é maravilhosa. Amo. A sexta música também era uma música típica de MTV. Final de tarde, eu brinco, é um tipo de boneca que vem do MTV. Então, ela é muito legal, que é do Outcat. Não é R&R, que também é uma música muito nostálgica, muito boa. Mas eu gostava mais dessa, que é Rose. Então, vamos lá. A sétima música é uma música romântica, que é triste, na verdade não é romântica, mas é triste, fala de amor, que é Estranho Jeito de Amar, da Sandy Júnior. E eu amava, foi a número um, shows, vida, Sandy Júnior e amor da minha vida. Então, vamos lá. A próxima música, que é a música número 8, é a maior prova de que eu sou piriguete raiz, entendeu? Desde pequena, eu já sou piriguete. Tocava essa música, eu tinha uns 10 anos, já saia lá fazendo todas as danças, arrasando, imitando Britney Spears. Porque a próxima música é Tóxique. Vem comigo. A próxima música, eu considero uma puta música, eu acho uma música incrível até hoje, assim, eu gosto de escutar, que eu tô gravando e minha mãe entrou no quarto. Vem aqui. Mostra sua cara aqui. Sabiadão, fala que você tá gravando, então eu vou te falar assim, ó. Vai, fala aqui. A Lucinha tá lá na pia, esperando te lavar. Fala aqui também. Que é It's My Life, que é da No Doubt, No Doubt, não sei mais falar, acho que é do No Doubt, que é da... A banda antiga da Agri e Stefani. E a última música não poderia ser diferente, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco viciada em Forfão, todos vocês já sabem, que é a história de verão. Mas é a história de verão da primeira versão, a primeira música que eu escutei de Forfão na minha vida. Mentira, foi Constelação Carina, mas essa foi uma das segundas, se pá. Gente, essas foram as minhas 10 músicas de nostalgia. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários quais músicas vocês acham nostálgicas, o que que faltou na minha lista, e o que que vocês mudariam e tudo mais. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever e deixar o seu joinha pra ajudar a gente na divulgação. E fica ligado que toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo, hein, gente? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.